Eu ouvi a porta bater Mas quando abri você estava lá Te convidei pra entrar Te convidei pra entrar Eu ouvi a porta bater Mas quando abri você estava lá Te convidei pra entrar Te convidei pra entrar Mas por favor Não sai daqui Pode ir no ar de mim Pode ir no ar de mim Mas por favor não vá Por favor não vá Minha casa é o teu lado Correndo pros teus braços de amor 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 Eu ouvi a porta bater E quando abri você estava lá Te convidei pra entrar Te convidei pra entrar Eu ouvi a porta bater E quando abri você estava lá E quando abri você estava lá Te convidei pra entrar Te convidei pra entrar Te convidei pra entrar Você pode morrer Pode morrer Pode morar em mim Mas por favor Não vá Por favor não vá Por favor não vá Por favor não vá Minha casa é o teu lado Corro pra te encontrar E eu vou correndo pros Teus braços de amor 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 Seu amor é tudo que eu quero, Jesus Mas por favor, não vá Por favor, não vá Minha casa é o Teu lar Corro pra Te encontrar 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 Minha casa é o teu lar Esse é o teu lugar Só queremos o teu presenho só aqui Minha casa é o teu lar Só queremos o teu presenho só aqui Eu corro pra te encontrar Eu corro pra te encontrar Eu vou correndo pros teus braços de amor Correndo pros teus braços de amor Correndo pros teus braços de amor Mas por favor não vá Por favor não vá Minha casa é o teu lar Corro pra te encontrar Mas por favor não vá 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 Eu corro ao teu encontro Deixa eu ficar aqui Deixa eu ficar mais um pouquinho Não há outro lugar onde eu quero estar Esse é o meu lugar preferido Esse é o meu lugar, o meu lugar Deixa eu ficar mais um pouquinho Deixa eu te conhecer Sabe por que Jesus? Porque tua presença vale mais que tudo em mim E eu não posso ficar sem ela E eu não posso viver sem ela Fica Jesus Nós corremos Corro pra te encontrar Corro pra te encontrar Corro pra te encontrar Eu corro ao teu encontro Oh Oh Aleluia Não vá Não vá Nós chamamos Nós chamamos Nós chamamos Olala, olala, olala Nós chamamos Nós chamamos Para eles Legenda Adriana Zanotto